A CIDADE NO BRASIL Você com aquele no cabelo investido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito eu ia me abraçar Quando a orquestra tocava, a peça me mudiu Eu lhe apertava e olhava seu busto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso ao Ancastre, você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar na tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão O medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha o que dizia só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu sempre querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Mas tudo que a gente transava Foram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu sempre querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar O que você é um alivio? O que você se esquivasse eu tinha certeza O que você se esquivasse eu tinha certeza A CIDADE NO BRASIL